A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Joel Freire e quero convidar você para participar do nosso culto de ensino da Palavra de Deus. Todos os cultos de ensino, nós temos uma palavra especial para o seu coração, bíblica, doutrinária, fiel às doutrinas verdadeiras da Palavra de Deus. Eu sei que você vai ser abençoado, abençoado e com certeza não vai ter que perder nenhum culto de ensino conosco, online, ao vivo, em nome de Jesus. Seja bem-vindo. Meus queridos irmãos, é com alegria e gozo do coração que cumprimenta todos. Todos com a paz e nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, para tomar assento, eu quero dizer que é uma alegria e um gozo poder estar com vocês mais uma vez. Revi o meu amigo, o pastor Joel Freire, quem temos profunda admiração e respeito, não somente eu, mas a minha família, minha esposa, meus filhos. A Ruth manda saudação para a irmã Mabel, ela não pôde vir porque quarta-feira estamos indo para Israel e fica difícil ela voltar de uma viagem dessa e ir para Israel. E também eu vi a convite do irmão Aguinaldo, da irmã Sida, estar celebrando bodas de ouro. E para mim é um convite, eu digo o que é emblemático porque eu tive a honra e o privilégio de fazer o casamento do André. Isso foi em 99, quando eu vim pela primeira vez nos Estados Unidos. e a Thelma falou, pastor, eu não poderia fazer meu casamento, olha, se o pastor Joel autorizar, o pastor Joel é o chefe, se ele disser sim ou não, o pastor. Aí o pastor até falou, nós somos uma congregação de Jundiaí, com muita bondade do irmão, mas tenho grande gozo de rever os companheiros, estou vendo ali o maestro, que já esteve Jundiaí conosco, para o irmão Ruti. Fazia tempo, já que eu não vinha aqui a Flórida. Também quero agradecer ao pastor Joel, seus companheiros, a igreja que orou por mim. O ano passado passei por momentos difíceis, fui submetido a uma cirurgia que durou 10 horas e meia. Foi realmente, eu não tinha consciência da gravidade, e, na verdade, eu aceitei fazer a cirurgia, porque o médico proibiu de viajar durante quatro meses, mandou comprar uma bengala, e aí falou, e a partir de agora você vai comer só capim. Não só na boca nozão, só comer capim. Porque apareceu uma dor terrível na pantorrilha esquerda, e isso foi agora, e mais a fazer no ano. Eu estava numa igreja lá na Bahia, numa cidade chamada Guanambi, Guanambi, e, na volta, senti umas dores de câimbra logo no avião, só que essas dores não passavam, e essas dores me atormentaram muito. Eu cheguei a dar ensino na igreja, sentado, né, porque eu não conseguia falar em pé. E também, eu não sabia o que era. E o médico disse, eu desconfio que isso é neuropatia diabética, mas para confirmar isso, tem que fazer uma eletroneurobiografia. Aí eu fiz o exame, e o médico realmente confirmou. Foi um exame que durou quatro horas, sabe, dava aquelas espetadas de agulha na perna, e choque, e depois ele não se contentou, fez na coluna, e fez na perna direita. Disse, olha, a sua alimentação tem que ser na base da salada, né, salada. E tem que andar de bengala, quatro meses sem poder viajar, e eu tinha compromisso. Estava com o vício do Japão, já no passaporte, não podia ter mentido. Compromisso em Macapá com o pastor Lúcio Francis, compromisso em Teresina, que era o simpósio da CPAD. Então, se eu leio tudo. Aí eu falei com o médico, olha, doutor, já que eu tenho que fazer uma cirurgia do coração, não é hora agora, apesar que já não vou poder viajar mesmo, porque já não fiz antes, por quê? Por causa da agenda. Mas não, pode fazer, sim. Pronto, aí acertei tudo, e fiz o exame. Mas agora eu estou livre, graças a Deus, o médico já me deu alta. E agradeço os irmãos que oraram por mim, porque foi um sucesso. O médico falou que a cirurgia durou dez horas e meia, e isso está no relatório. Só que ele disse que tirou o coração, colocou numa caixa de gelo, uma máquina que ficava girando sangue, e aí ele abriu o coração, colocou uma válvula biológica, e foi na neurismo onde fez a correção, que era ali o problema. Durou dez horas e meia, mas ele disse que quando colocou o coração de volta, antes de dar o choque, ele voltar a funcionar, só a temperatura do corpo fez o coração bater automaticamente. E isso foi realmente, ele disse que isso não é uma coisa normal, mas eu sei, a oração dos irmãos, por toda parte, e foi realmente um sucesso. Então, e eu não podia recusar o convite do irmão Guenal, da irmã Cida, que já foi às 15 de setembro, em outubro do ano passado, que ele já me intimou para estar aqui, para fazer esta cerimônia de bodas de ouro. E aproveitei, já que não fazia tempo mesmo que eu não vinha para a Flórida. Então, fico muito feliz em rever os irmãos, ver o trabalho crescendo, prosperando, e faz a glória do nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, eu quero ler aqui a palavra de Deus no livro de Neemias. Eu quero trazer um assunto, que eu tenho falado por muitas igrejas, por um tempo passado, sobre a nossa declaração de fé. E é importante que os irmãos, não somente leiam, conheçam a nossa declaração de fé, mas saibam também o que isso significa. Vamos ver aqui, no livro de Neemias, no capítulo 8. Capítulo 8, versículos 5 a seguir, onde lemos o seguinte, 4, versículo 4 a seguir, do capítulo 8 de Neemias. Agora, meus irmãos, eu vou ler uma nova versão, que é a nova tradução de Almeida. Uma tradução que foi lançada em novembro de 2017, um trabalho que durou quatro anos, um projeto da Sociedade Bíblica do Brasil, em conjunto com as igrejas. A diretoria da Sociedade Bíblica do Brasil se reuniu com a liderança nacional e apresentou a proposta. E todos apoiaram, receberam com entusiasmo e com alegria. Porque, meus irmãos, as Sociedades Bíblicas Unidas, uma instituição de conselho em Londres, que congrega 148 sociedades bíblicas no mundo. E ela incentiva, encoraja e apoia traduções da Bíblia por esse mundo afora. Hoje, a Bíblia está traduzida em 3.324 línguas. Veja só. Hoje que eu digo, com base no último relatório de 2017, esse número já está defasado com certeza, porque muitas comissões estão traduzindo Bíblia por esse mundo afora, mais o último número, que é o último relatório, é este. 3.324 línguas. Sendo 674 línguas, é a Bíblia completa. Só que 674 línguas são faladas por 5 bilhões e 400 milhões de pessoas. Então, a Bíblia completa está à disposição de 6,5 bilhões e 400 milhões de pessoas. O Novo Testamento está traduzido em 1.535 línguas. O Novo Testamento. E porções da Bíblia, como o Evangelho de João, os Salmos e assim por diante, em 1.115 línguas. Então, veja, 3.324 línguas no total. E isso não é pouca coisa. Isso, nenhuma publicação no mundo, nenhuma obra literária no mundo chega perto disso aí. Só que nós temos ainda muitos desafios, porque são cerca de 6 mil línguas. Então, temos ainda muitos desafios. Só que o que falta são línguas minoritárias, de etnias minoritárias, os indígenas, tribos da África, da Ásia, da América do Sul. E a tradução da Bíblia leva, em média, 50 anos para ser concluída. A Bíblia completa. Agora, vejam, meus irmãos, uma tribo com 200 membros. Agora, traduzi a Bíblia. Jesus disse que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Ninguém pode se perder. Então, traduzir a Bíblia para tribos que hoje existem amanhã, essa língua que nem sabe se amanhã elas vão existir, é um desafio. Então, mas existem muitos grupos de tradutores, conheço o mundo afora, traduzindo os indígenas no Brasil, tribos com 150 membros, 200, 300 membros, e a Bíblia está chegando na linguagem dele. Por quê? Muitos deles falam português, é verdade, mas a língua materna é a língua do coração. Então, meus irmãos, aí a gente vê o desafio. E a Sociedade Bíblica Unida, que foi fundada em 1943, se não me falha a memória, então, ela incentiva e coordena esses trabalhos. E ela, essa Sociedade Bíblica Unida, ela recomenda que a cada 25 anos seja realizada uma revisão da Bíblia, porque a língua é dinâmica, a língua muda, as palavras mudam. Por exemplo, você vê, imagine hoje o marido fala para a esposa, minha querida esposa, eu me casei com você por caridade. O que vai acontecer, hein? Ela vai ficar feliz, não vai? Minha querida, casei com você por caridade. Mas no século XIX, na primeira metade do século XX, era essa a linguagem. Então, você vê que a língua, ela sofre mudanças, as transformações sociais acompanham também essa mudança da língua. Então, a Bíblia precisa, a cada 25 anos, pelo menos, ser revisada. A mensagem é a mesma, ela permanece inalterada, mas a linguagem precisa ser atualizada. E Lutero já dizia que a linguagem bíblica deve ser a mesma linguagem de uma mãe para o filho, que ele possa compreender. Então, é uma necessidade para que as pessoas, ao ler a Bíblia, elas possam entender. E a nova tradução de Almeida traz essa alteração, essa mudança para a facilitar a linguagem. Nós lemos, o pastor Joel me falou da leitura da Bíblia, de três capítulos, quatro capítulos. Isso é muito importante. Nós fazemos isso de um dia aí na Escola Dominical, domingo pela manhã, uma hora antes, Montoninho está ali, a senhora Melo está sempre na Escola de Mamadalena. Então, tem que fazer essa leitura também. E também na oração de segunda-feira. A oração de segunda-feira, o irmão Cícero também faz essa leitura. E nós fizemos, em dezembro, na Semana da Bíblia, a Maratona Bíblica. Nós não fazemos isso todos os anos, porque é difícil, mobiliza muita gente, mas de vez do quando nós fazemos isso. E nós fizemos, em dezembro, levou oitenta e sete horas e trinta e sete minutos, se não me falha a memória, essa leitura. Começamos no domingo, à noite, depois do culto. A leitura é de interrupta. A gente faz uma tabela, uma lista, e de cada um para ler, quinze minutos. Então, são quatro pessoas por hora, mas temos que ter uma equipe para assessorar, monitorar a leitura, porque as pessoas que agendam o seu horário de leitura, quando ela chega, ela não sabe em que ponto da Bíblia está sendo lida. Então, tem que ter ali uma equipe, olha, está lendo, está no livro de Hérgio, no capítulo tal, e a pessoa, quando chega a hora dela, se aproxima e dá a sequência, é uma leitura ininterrupta. Vai vir à noite, madrugada, entra o dia seguinte, no dia do culto, na terça-feira, eles vão vir para o culto, mas vão ouvir a leitura ou fazer parte da leitura, se realmente ela se agendou. Realmente, quando chegam no livro de Apocalipse, os irmãos acompanham, já vão chegando, geralmente termina na quinta-feira, por volta do meio-dia, uma hora da tarde, os irmãos começam a chegar e cai o poder de Deus, é uma alegria, meus irmãos. Então, muito importante, isso é uma maratona bíblica. E, dessa vez, nós fizemos isto com a Nova Almeida atualizada. A sigla é N-A-A, Nova Almeida atualizada. E nós, nesta semana, adotamos essa versão como texto padrão da Igreja de Jundiaí. Mas, agora, na próxima G.O., em Belém, essa proposta vai ser levada a plenário para que as Assembleias de Deus adotem a Nova Almeida atualizada como texto padrão, como texto oficial, ao lado da Almeida corrigida. Eu lembro quando, na convenção de 97, que se realizou em Belo Horizonte, a mesa, o plenário, designou uma comissão para escolher um texto padrão. Porque, naquela época, o pastor Valdir Bícego, de saudosa memória, se queixou que, nas igrejas, há muitas versões diferentes e é difícil fazer uma leitura responsiva com toda a igreja, porque cada um tem a sua própria versão. E que era a hora de Assembleia de Deus ter o seu texto oficial. Aí, fui nomeada numa comissão, eu fiz parte dessa comissão, o pastor Antônio Gilberto, saudosa memória, o pastor Antônio Barros, o pastor Linaldo Renovato de Lima, o Jeremias do Couto e mais alguém que eu não lembro de todos. E a gente se reuniu e a discussão estava em duas versões, a Almeida atualizada e a Almeida corrigida. E a comissão adotou, na época, a Almeida corrigida. Mas hoje, somente as Assembleias de Deus e a congregação que está no Brasil adotam a Almeida corrigida. Ela é um texto literal, é um texto fiel, mas a linguagem não é tão acessível como a Almeida atualizada, e muito menos com relação à nova Almeida atualizada. Então, eu vou ler aqui em Mias, capítulo 8, versículo 4, e vocês acompanhem, por favor, na Almeida corrigida. Esdras, o Escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé ao lado dele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Iuquias e Mazeias, e à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Édras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Édras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu, Amém, Amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jasô, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Olias, Mazeias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías, e os levitas ensinavam a lei ao povo. E o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia a mim. Até aqui, meus irmãos, o que eu quero extrair desse texto lido para a meditação nesta noite é que, muito cedo, desde muito cedo na história do povo de Deus, sempre houve a necessidade de se entender as Escrituras. Porque a Bíblia, meus irmãos, é um livro complexo. E para entender o pensamento da Bíblia, não é tão simples. Você vê a teologia, as nossas crenças e práticas. Isso levou séculos para ser organizado. Porque nós estudamos sobre Deus, estudamos sobre o Espírito Santo, estudamos sobre o Senhor Jesus Cristo, sobre a Trindade, sobre os anjos, sobre Satanás, sobre os demônios, sobre o homem, sobre o pecado, sobre a salvação, sobre a igreja, sobre o mundo vindouro. Hoje nós temos isso tudo organizado, é uma maravilha. Nós temos escolas teológicas, temos livros de teologia, mas nós não encontramos dessa maneira na Bíblia. Se alguém pergunta para você, viu, pastor? Viu, irmão? Me mostra na Bíblia um livro, um capítulo que fala sobre a salvação. Não, a salvação está na Bíblia toda. Está dentro dos gênesis do Apocalipse. E onde é que fala da bondade de Deus? Está dentro da Bíblia também. Então, porque a Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade. E ela foi revelada na história. Então, o que acontece? Para organizar o pensamento bíblico, isso levou tempo. Então, quem primeiro tratou esse assunto foi Irineu de Leão, que morreu no ano 204, se não me falo a memória. Agostinho de Ipona estruturou. Justino Marte foi através da apologética, da defesa, rebatendo as críticas, que criou-se o embrião daquilo que hoje chamamos de teologia. então, é fácil hoje, mas no passado isso não foi assim tão fácil. Agora você vê, Érdia, estamos falando do ano, Érdia chegou em Jerusalém no ano 457 a.C. As escrituras nem estavam concluídas ainda, nem o Antigo Testamento estava concluído, porque Malaquias foi escrito depois de Érdia. Eles foram mais ou menos contemporâneo, mas o último escrito do Antigo Testamento e o livro de Malaquias, o livro das Crônicas e o livro de Neemias são os últimos escritos do Antigo Testamento. Mas já na época havia necessidade, diz aqui no versículo 8, que os sacerdotes eles explicavam, eles davam explicação. Então, meus irmãos, hoje nós temos um documento que traz a explicação das escrituras dentro daquilo que nós queremos. E era uma necessidade. Nossos pais já escreveram alguns documentos curtos, simples, na década de 30, o Mensageiro da Paz tem essa matéria, já explicando um resumo da fé pentecostal assembleiana. agora, nossos pais recusavam, tinham certo receio de um documento desse que nós chamamos muitas vezes de credo. Credo é uma palavra latina que significa creio. Os credos, na verdade, são interpretações precisas e autorizadas das escrituras. Vou repetir, os credos, são interpretações precisas e autorizadas das escrituras. Por que é bom ter essa definição? Porque, na década de 70, nas convenções, o assunto surgia, embora nunca estivesse no temário, mas sempre alguém levantava a ideia de se criar um credo para a Assembleia de Deus. e os nossos pais, naquela época, achavam que isso poderia, isso era coisa de protestantes, coisa de católicos, e alguns diziam, não, meu credo é a Bíblia. Não, vamos, sabe, não vamos confundir o limão com o limonado, porque, se os credos são interpretações precisas e autorizadas das escrituras, então, já está dizendo que os credos não são escrituras, são interpretações. Agora, nós usamos muitas vezes o termo credo de forma genérica, mas os credos realmente são os credos antigos, eles surgiram porque, primeiro ponto, por causa do batismo, porque aquela geração dos apóstolos, ela se foi, e você vê que no Novo Testamento fala muito pouco, embora, mostre a importância mas não traz muitas informações, muitos detalhes sobre o batismo. Aí, os apóstolos se foram e as pessoas aceitavam Jesus e agora, como batizar, como fazer? Você não imagina, meus irmãos, que havia cada coisa que você, sabe, tudo que você possa imaginar, existia ali, porque eles não tinham um padrão, sabe, tinha uns que tinham que mergulhar três vezes e tinha outros que diziam, olha, eu renuncio o satanás, eu renuncio o satanás, eu não, sabe, tudo que vocês possam imaginar, havia na época, porque não tinha, não tinha um padrão. E outra coisa, o cristianismo, quando começou a entrar em outras culturas, então, havia uma exigência de se explicar, sabe, a razão da nossa fé. Havia essa dificuldade, porque os primeiros cristãos, você vê no Novo Testamento, aqueles ensinos dos apóstolos, aquelas repetições, aqui eles bastavam para, eles não precisavam, sabe, de explicar sobre Deus, a trindade, conceitos, formulações teológicas, eles não precisavam disso. aquelas citações bíblicas, as passagens das epístolas, dos evangelhos, isso bastava para aquela geração. Mas, à medida que o evangelho foi entrando, sabe, no mundo romano, no mundo grego, foi se expandindo, então, havia exigência de se explicar, de definir, de formulações teológicas. e aí começaram a surgir as seitas, as heresias, e aí houve a necessidade de se criar um documento que expressasse o pensamento bíblico aceito pela igreja. Então, isso muito cedo. Agora, se esses líderes, a quem me refiro, da década de 70, diziam que não precisava de credo, tudo bem, se ele tem um conhecimento suficiente, é louvável, até concordo, mas só que a igreja precisa, sim. E desde o segundo século, desde que os apóstolos se foram, que a igreja precisava. E foram os credos que ajudaram a preservar a sã doutrina, preservar o cristianismo. Porque surgiram muitas heresias, seitas, grupos religiosos, e naquela época, meus irmãos, ele não tinha uma bíblia como nós temos hoje. Sabe? Uma cópia das escrituras levava dois anos, período de dois anos, para se produzir uma cópia completa das escrituras. Quando Gutenberg imprimiu a bíblia, em 1454, foi impressa pela primeira vez no mundo a bíblia. foi Gutenberg e Johannes, Gutenberg e Mendes na Alemanha. Imprimiu a bíblia. E o que acontece? Ele imprimiu em cinco anos 200 exemplares, 200 cópias da bíblia. Isso foi algo extraordinário. 200 exemplares em cinco anos, em média, 40 cópias por ano. para quem conseguia para quem conseguia uma cópia em dois anos era um avanço extraordinário. Se bem que hoje, hoje, a gráfica da bíblia, da sociedade bíblica do Brasil, imprime, em média, uma bíblia a cada três segundos. em cada três segundos, uma bíblia. Então, a gente olha 200 bíblias em cinco anos, e fala, mas, na época, era um grande avanço. E outra coisa, irmão, que muita gente não se deu conta, e isso possibilitou que cada ser humano possua, pelo menos, uma cópia da bíblia sagrada. Isso não é pouca coisa, não. Quando isso passou pela cabeça de alguém, de cada ser, e isso é possível hoje, isso é possível. Se somente a sociedade bíblica do Brasil imprime, em média, uma bíblia a cada três segundos, imagina a exótica da sociedade bíblica com esse mundo afora. Então, é possível, sim, que cada ser humano possua, pelo menos, uma cópia das escrituras. E esse foi o propósito da sociedade bíblica, britânica e estrangeira, que, em 1804, a Associação de Folhetos de Londres se reuniu, e um membro daquele conselho, ele contou a história de uma menina que juntou dinheiro por mais de sete anos para comprar uma bíblia, andou 40 quilômetros a pé e foi até a casa dele, que era co-portor, e ele só tinha cinco bíblias já encomendadas, e a menina começou a chorar, e ele falou, ela contou a sua história, que juntou dinheiro, e andou 40 quilômetros a pé, porque ela queria muito ler aquelas histórias que ela ouvia na igreja, aquela história bonita, e ele se comoveu com isso, ele falou, tá bom, meu filho, ele tirou uma daquelas bíblias, disse, olha, eu me vi depois com a pessoa, porque as cinco bíblias que ele tem ali, já estavam vendidas, as pessoas recomendaram, pagaram, mas ele se comoveu com o testemunho da menina, e ele deu a bíblia para a menina, e ele contou essa história na reunião, aí resolveu, então vamos criar uma sociedade bíblica para imprimir bíblia para o nosso povo, para que isso nunca mais aconteça, e alguém falou, tá bom, mas por que não para o mundo todo, por que só para a Inglaterra? E aí foi criada a sociedade bíblica, britânica e estrangeira, com o propósito, veja só o propósito, colocar a bíblia à disposição de todo o povo, preste atenção agora, numa linguagem que todos possam compreender por um preço que todos possam adquirir, foi esse o propósito, foi pedido, numa linguagem que todos possam compreender por um preço que todos possam adquirir, e 12 anos depois, em 1816, foi fundada a sociedade bíblica americana, e essas duas sociedades bíblicas, a britânica e a estrangeira e a americana, supriram o mundo com bíblia por mais de 100 anos, traduzindo, imprimindo e distribuindo bíblia por mais de 100 anos. Então, meus irmãos, essa sociedade bíblica, britânica e a estrangeira, realmente, o João Ferreira de Almeida foi uma das edições impressas e publicadas pela sociedade bíblica e britânica. Muito bem. Então, o que acontece? Esse documento, o credo, os credos, surgiram assim, os cinco principais credos, chamados credos ecumênicos, ou credos gerais, o credo dos apóstolos, credo niceno, credo niceno constantinopolitano, credo de calcedônia e o credo de atanásio. Então, todos eles surgiram por problemas para refutar as heresias. Muito bem. Então, eles são chamados de credos gerais porque são credos aceitos por todos os ramos do cristianismo, católico romano, católico ortodoxo, protestantes, abissínios, armênios, cóptas, etíopes e assim por diante. Todos esses grupos, exceto o credo de calcedônia, o credo de calcedônia não é aceito pelo, não foi aceito pelos monofisitas. Quem são monofisitas? São aquele ramo do cristianismo que não admite que Jesus possua duas naturezas. porque isso foi decidido em calcedônia em 451. Porque havia os apolinarianistas, porque apolinário dizia que Jesus não tinha a alma, que a alma de Jesus era o logos, era o verbo, era a palavra. Então, se Jesus não tinha a alma, então não podia ser o perfeito homem, não podia ser o ser humano. Então, isso a igreja rejeitou, estava completamente fora do ensino apostólico. A outra heresia foi de Nestório, e Nestório confundia as duas naturezas com duas pessoas. Dizia que a divindade de Jesus era uma pessoa e a humanidade de Jesus era outra pessoa. O outro problema, embora hoje se discute se realmente Nestório ensinava isso, antes ele foi acusado porque havia uma disputa, ele era patriarca de Constantinopla, que era um grande centro cristão, no oriente, e Cirilo de Alexandria, que era o bispo também de Alexandria. Então, havia uma rixa entre eles, e ele foi acusado de heresia, e o assunto foi tratado no concílio de Éfeso em 431. e Nestório foi convocado para explicar sua heresia. Só que, quando ele chegou, o concílio já tinha terminado e ele foi julgado, sentenciado, condenado, e foi para o exílio no Egito. Muito bem. Então, o que acontece, e na segunda metade do século passado, encontraram os escritos de Nestório lá no Egito, e o ensino dele é o ensino da igreja, não tinha nada. Aí vem a pergunta, ele foi, ele não teve direito de defesa, Cirilo já antecipou ao concílio, ele não participou, então foi uma acusação falsa, outros acham que na história não mudou de ideia depois, não dá para saber, mas o assunto foi levado para a calcedônia, a doutrina. E a outra heresia era de Eutico, ele dizia que a natureza humana de Jesus se fundiu com a natureza divina, então aquela natureza nem era 100% humana e nem 100% divina. Ele usava muito a expressão amalgamar, a natureza amalgamada, é como se fundisse, sabe, você coloca o azul com o amarelo, mistura vai dar o que? Vai dar verde, então o verde nem é amarelo nem é azul. Então a natureza de Cristo segundo Eutico, Eutico, ou Eutique, nem era humana 100% e nem divina 100%, era uma coisa. Então o Conselho tratou esse assunto e o credo de Calcedônia trata disso. Ele fala que há na nossa Declaração de Fé isso está bem claro que a natureza humana de Jesus e a natureza divina são duas naturezas em uma só pessoa e elas permanecem intactas. Então Jesus é 100% humano e 100% divino, 100% Deus, somente ele é assim. muito bem. Então as igrejas ciríacas elas recusaram Jacob Baradeus que foi um líder dos jacobitas. Então essas igrejas os abissínios os etíopes os cóptas os ciríacos os armênios eles são monofisitas. Então eles não aceitam o credo de Calcedônia. Mas aceitam o credo de Atanásio aceitam o credo Niceno o credo dos apóstolos muito bem. Então os credos quando falamos nesse sentido. agora nós temos a confissão de fé que nós temos na Bíblia também. Tantos credos por exemplo Deuteronômio 6 e 4 ouve a Israel o Senhor nosso Deus ao nosso Senhor isso é o credo dos judeus todos os judeus religiosos recitam esse versículo em hebraico três vezes ao dia de manhã ao meio-dia e à noite ouve a Israel o Senhor nosso Deus é o único Senhor isso é um credo no Novo Testamento nós temos tu és o Cristo filho do Deus vivo que é uma confissão uma confissão de fé se com tua boca confessada ao Senhor Jesus em teu coração creia-se que Deus assistiu todos os mortos serais salvos romanos é um credo e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai é um credo isso aí que era recitado estava comentando hoje com o Willian que ele foi buscar hoje de manhã no aeroporto tomamos café da manhã junto conversamos bastante então nós estávamos comentando isso que isso era um cântico era um hino cantando porque irmãos temos que entender que aquilo que nós encontramos nas epístolas de Paulo principalmente não foi tudo a revelação exclusiva dele sabe era a revelação da igreja que ele usava a bênção apostólica a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos eram usados nas igrejas Paulo usou isso uma frase que já era comum na igreja então muito dos ensinos de Paulo já era ensinado na igreja então é interessante entender isso então e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai é uma confissão então muitas outras muito bem agora qual a diferença porque esses documentos veja só eles um documento que expressa o ensino da igreja a teologia da igreja então chamado de credo nesse caso os credos ecumênicos que são interpretações precisas e autorizadas das escrituras que significa que a sua autoridade é secundária porque ela deriva das escrituras se não se recusarmos os credos não tem problema nenhum nós não recusamos as escrituras sagradas porque esses credos interpretam se você pegar item por item desses credos tem fundamentação bíblica são resumos são resumos por isso que nós colocamos na nossa declaração de fé no final colocamos um apêndice com os cinco credos ecumênicos mas qual o propósito disso a comissão achou importante para mostrar para a sociedade que nós assembleanos a sabedoria de Deus ela a sabedoria de Deus acredita ela crê nas mesmas coisas que os primeiros cristãos porque quando alguém fala não, mas está diferente não, não pode ver aqui o que nós cremos temos alguma diferença tem tem o credo niciando constitucional apolitano coloca o batismo como um meio de salvação sabe isso aí está fora isso aí isso aí não tem não tem fundamentação bíblica porque nós somos batizados nas águas em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo porque somos salvos não parecemos salvos você não vê nenhum ponto nas escrituras que alguém foi batizado para ser salvo não foi batizado porque já é crente os que de bom grado receberam a palavra foram batizados e o número chegou a quase 3 mil almas está escrito lá Paulo disse que não foi chamado para para batizar e assim por diante então o batismo nós somos batizados porque somos salvos quem é batizado já tem Jesus e muitos são até batizados já no Espírito Santo não vamos ter um batismo sábado agora temos 116 irmãos que vão descer as águas do batismo agora foram discipulados receberam instrução e alguns deles já são batizados eu sempre pergunto alguns deles já são batizados no Espírito Santo outros podem não ser até no dia do batismo mas já são salvos eles estão sendo batizados porque já tem Jesus no coração então um detalhe assim que nós porque o problema do batismo desde o segundo século que eles interpretaram errado o pensamento paulino pensamento paulino então foi daí que surgiu a doutrina da penitência e outras coisas começaram por causa de uma interpretação equivocada sobre a natureza do batismo é aquilo que eu falei meus irmãos o novo testamento fala muito pouco sobre o batismo então ficaram com uma lacuna eles tentaram preencher e deu no que deu mas nós graças a Deus seguimos o que ensina a palavra de Deus muito bem então os credos autoridade secundária porque deriva das escrituras e eles são gerais porque exceto o credo calcedônico tem alguma restrição por esses grupos que eu já citei mas fora isso todos os ramos do cristianismo todas as religiões que professam o nome de Jesus aceitam esses credos muito bem agora outro documento o símbolo símbolo é um termo genérico para designar esse tipo de documento seja ele um credo seja ele uma confissão de fé seja um catecismo catecismo diferente do que muitos pensam não é coisa do catolicismo não foi Lutero o primeiro catecismo foi preparado por Lutero em 1529 que ele ficou assustado com a ignorância dos crentes das escrituras sagradas então ele escreveu é o chamado catecismo menor ou o breve catecismo que ele tratou dos dez mandamentos do pai nosso e do credo dos apóstolos uma explicação dos dez mandamentos uma explicação do pai nosso e uma explicação do credo dos apóstolos e eu fico tão contente com o resultado que no mesmo ano de 1529 ele escreveu o catecismo maior para a liderança da igreja muito bem outro catecismo importante que surgiu entre os protestantes foi o catecismo de Heidelberg em meado do século XVI então é um documento também que expressa o pensamento de uma denominação da igreja e o outro é a confissão de fé a nossa declaração de fé tem esse nome porque na primeira reunião perguntamos escuta meus irmãos os membros da comissão eles receberam uma cópia dos credos ecumênicos credos apóstolos credos niceno credo niceno credo napolitano credo de calcedone e credo de etanásio receberam também uma cópia da confissão de Westminster da confissão de Augsburg da segunda confissão elvética dos 39 artigos de religião da igreja anglicana e da a confissão gaulesa que foi de calvino a confissão de Zwinglio de 1524 foi a primeira confissão de fé da história foi a de Zwinglio que ele se reuniu em 1524 em Zurique para debater com os católicos sobre a fé cristã e ele preparou 27 artigos 27 pontos para a debate e o conselho da cidade considerou Zwinglio vitorioso e ali mesmo eles entregaram a chave dos mosteiros e ali já substituíram a missa pelo culto o culto agora na língua do povo não mais em latim e os monjos começaram a se casar e foi a alegria maior os monjos começaram a se casar com as feiras então foi assim que a reforma começou em 1524 em Zurique e então esse documento é tido como a primeira confissão de fé a segunda é de Lutério de 1530 que é a confissão de Augsburgo então o que é uma confissão de fé seria um credo mais elaborado um credo mais ampliado e só que ele é restrito a uma denominação ou a uma região porque às vezes uma mesma denominação como está em outro país que está sob outra constituição então não é possível manter aquele mesmo documento no outro país geralmente tem a confissão de Westminster que foi produzida na abadia de Westminster daí veio o nome em Londres mas aqui nos Estados Unidos já teve alguma alteração não podia ser o mesmo porque a legislação é outra muito bem então aí os irmãos examinaram e eu falei olha irmão vamos fazer o seguinte vocês vão examinar isso e vocês vamos discutir aqui o que eles têm e nós não temos o que nós temos e eles não têm porque muitos pontos são os mesmos a trindade a divindade de Jesus a concepção original de Jesus a ressurreição dos mortos seu retorno ao céu salvação pela fé e o Espírito Santo muitas coisas nós pensamos da mesma forma queremos da mesma maneira mas tem coisas diferentes a questão do batismo de criança a questão dos sacramentos a questão da vinda de Jesus temos diferença sim mas os pontos que são os mesmos é um número muito grande então vamos analisar esses documentos e vamos ver o que nós queremos e vamos produzir a nossa confissão de fé e agora o nome chamar de credo não aí os tradicionais são um bando de ignorantes nem sabem o que é o credo os credos são aqueles credos antigos então vamos embora que a gente use o termo de maneira genética mas o credo é mais um termo técnico então não vamos usar o termo credo confissão de fé bom a confissão de fé são documentos da reforma desde o íngue em 1524 a confissão de Westmister foi de 1650 mais ou menos por aí não lembro a data com precisão mas na introdução da declaração de fé tem essas informações e agora aí alguém sugeriu vamos colocar declaração de fé da Seguridade ótimo a comissão gostou desse título muito bem e continuamos trabalhando nesse documento nós nos reunimos durante dois anos preparando esse documento só que nesse meio tempo eu estive na Espanha com o pastor Juan Carlos Cobar e ele me deu uma cópia um exemplar da confissão de fé da Assembleia de Deus da Espanha e o título Decreação de Fé eu disse olha aí então nós acertamos o mesmo título Decreação de Fé daí o título Decreação de Fé que é a confissão de fé da Assembleia de Deus agora meus irmãos esse documento é importante que os irmãos entendam o seguinte não é uma doutrina criada ou desenvolvida pelos membros da comissão não o que a comissão fez nada mais foi do que organizar e sistematizar o ensino nossas crenças e práticas que os nossos pais trouxeram desde o princípio é porque não tínhamos um documento que estabelecesse esse limite e por isso estava havendo problemas eu dizia eu conheci um pastor o pastor Joel conheceu também mas depois eu vou falar eu vou falar aqui porque ele já faleceu que era unicista é e ele falava na ideia ah o pai o filho do Espírito Santo é uma só pessoa e acabou o pai e o filho do Espírito Santo mas irmão não não aqui não tem João da Oliveira aqui não tem o Digo Beste tem o que eu estou falando e acabou quando ele viajava e voltava eu queria saber o que foi que o substituto lá ensinou porque ele não admitia isso então o que era isso eu não entendo que ele fosse um herége eu entendo que era ignorante era ignorante mas que tinha um certo nível de soberba entendeu então não era tanto então o que acontece aí o pastor o pastor Alcibia de Pereira Vasconcelos saudosa abençoada memória publicou pela primeira vez em julho de 1969 do mensageiro da paz o cremos aquele cremos surgiu foi publicação de pastor Alcibia de Pereira Vasconcelos de junho de 1967 e aí resumiu aí resolveu um múltiplo de problemas que já havia na igreja porque ela diz assim cremos em um só Deus eternamente subsistente em três pessoas o pai o filho o Espírito Santo aí já estava dando a resposta para os onicistas entendeu então e ali são os ensinos oficiais da Assembleia de Deus só que havia muitas lacunas tinha 14 itens tinha alguns erros porque tinha lá já no finalzinho que até liguei para o Mão Ronaldo e isso na década de 90 já em 97 98 mais ou menos eu não sei se é o conselho de doutrina que vai tratar isso porque aqui está falando na justificação dos fiéis do juízo cremos no juízo final onde os ímpios serão condenados e os justos justificados alguma coisa assim na justificação é quando aceitamos a resolução não é lá não é lá no juízo final entendeu então aí eu vi que na edição seguinte ia sair isso corrigido então mas a comissão quando eu estava preparando porque o pastor José Wellington falou o seguinte o cremos é muito importante ele deve ser preservado então a confissão de fé vai ser uma explicação o cremos deve ser como se fosse um esboço uma visão geral e eu falei tá ótimo pastor muito boa muito boa ideia seria como aqui na Assembleia de Deus as verdades centrais muito bem então aí mas nós vimos que não tinha nada sobre a igreja não tinha nada sobre o Espírito Santo quer dizer uma denominação pentecostal fala assim lá tinha o batismo no Espírito Santo batismo em águas em nome do pai do filho do Espírito Santo o batismo o Espírito Santo nos dois espirituais ali estava tudo bonitinho direitinho mas não tinha a identidade do Espírito Santo não tinha nada sobre a igreja não tinha nada de Deus como criador que o homem é o ser humano é uma criação direta de Deus mas aí o que acontece ampliar isso aí e o irmão lá do Maranhão mandou uma carta sugerindo que colocasse ali Israel e colocasse a família e a comissão achou que a família é um assunto mais de ética não é um assunto teológico e resolveu deixar esse assunto de fora e Israel pode aparecer na declaração de fé como aparece mas não ali no Cremos mas nesse na declaração de fé que eu ganhei lá da Espanha lá também tem um Cremos só que que tem lá família pronto eu acho que aí eu mostrei levei para a reunião igual mesmo eu ganhei isso aqui lá da Espanha e aqui menciona então vamos incluir porque a redação tem um padrão é Cremos aí em Deus nas escrituras e tal tem aquela estrutura que não podia ser desmanchada sabe e o que acontece e como é que tu vai introduzir a família aí a porra põe por outro e fala e também aqui dá um destaque aí vai quer dizer vai fechar com chave de ouro tá tratando de assuntos teológicos e a família faz parte também então a família foi incluída pode ver e aí foi feito um arranjo de modo que o crime não ficasse prejudicado aí tivemos que ampliar para 14 para de 14 para 16 artigos de fé ficou ali muito bem então meus irmãos e o que acontece esse documento o pastor José Wellington convocou uma reunião com todos os líderes presidentes de convenção essa reunião aconteceu no Rio de Janeiro no hotel Guanabara e eles receberam uma cópia do documento e foi dado o prazo de dois meses aí leva esse documento vocês se reúnem lá com seus obreiros com as convenções com o seu de doutrina de cada de cada convenção e manda as sugestões e as críticas aí foi dado o endereço para que eles fizessem isso e muitos fizeram mandaram sugestões e nós acatamos enriqueceu aperfeiçoou o texto e depois o pastor marcou uma nova reunião com essa liderança no mesmo local no mesmo hotel e o texto foi lido levou 6 horas e meia leitura em voz alta o pastor Claudio Noguei Andrade que era o subrelator da comissão e o pastor Douglas Batista que era o relator então ele lia o capítulo inteiro e o pastor José Oueda agora o próximo lia o capítulo seguinte e depois eles alternavam paramos no meio-dia para o almoço depois retornamos continuamos a leitura foi lido o texto inteiro em voz alta para todos esses líderes e isso levou 6 horas e meia por que eu estou falando isso? porque é importante a igreja saber porque esse documento não é um livro qualquer porque uma confissão de fé ou um credo a sua autoridade vem do concílio vem da comissão então o credo dos apóstolos o documento mais antigo que traz o credo dos apóstolos é um documento de Hipólito de Roma do ano 170 só que era em formato de pergunta e resposta depois que foi mudado a estrutura muito bem mas o credo dos apóstolos como nós temos hoje ele já é do quarto século então embora seja o primeiro mas a redação final é o último é um dos últimos muito bem então um documento porque a confissão de fé a sua autoridade é terciária preste atenção autoridade primária as escrituras autoridade secundária os credos e autoridade terciária as confissões de fé porque a autoridade é para a denominação a nossa declaração de fé é para a Assembleia de Deus outras denominações até pode usar pode fazer adaptação se não tem problema mas é aquilo que nós cremos e praticamos e cada a denominação tem a sua confissão de fé então é autoridade sim porque é a crença da igreja então o que a comissão fez não foi desenvolver ensino ou criar ensino não organizou aquilo que a igreja crê aquilo que a igreja acredita então e isso foi passado pelo crivo da liderança e foi aprovado na convenção geral porque se não passa pela convenção geral então eu não vivo qualquer mas se foi aprovado pela convenção não vai ser doutrina da igreja se alguém chega aqui no púlpito prega um ensino diferente daquilo ali ele está pregando contra o ensino da igreja aí os irmãos olha ele está errado eu nem preciso dizer porque são documentos da igreja e todos os crentes precisam ter aquele documento cada capítulo começa assim cremos professamos ensinamos que e continua com exceção do primeiro porque o primeiro começa assim esta a nossa declaração de fé é esta cremos professamos ensinamos que a bíblia é a palavra de Deus que é e tal muito bem e a partir do capítulo 2 cremos professamos ensinamos capítulo 3 cremos professamos e vai até o final vai até o final então é o ensino teológico oficial da igreja nossos pais trouxeram essa doutrina nós cremos professamos então isso ajuda a preservar então o objetivo dos credos como nos credos antigos credo dos apóstolos uma resposta aos gnósticos porque lá começa assim creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do Céu e da Terra e seu filho Jesus Cristo que nasceu da Virgem Maria que padeceu nas mãos de Poço Pilatos olha o que Pilatos tem em concreto tem muita coisa por quê? porque os gnósticos diziam que Jesus foi um personagem da história que Jesus não teve um corpo humano eles falavam que era um corpo docético do verbo grego docel que quer dizer aparência sem aparente diziam que Jesus não teve um corpo físico e Pilatos o personagem da história como na época os crentes não tinham uma bíblia como nós temos hoje ele não tinha concordância não tinha dicionário bíblico sabe e a bíblia só nas igrejas nem todas tinham esse privilégio então imagine o problema que os gnósticos causaram para a igreja mas quando a pessoa ia se batizar ela recitava o credo porque eles eles memorizavam aquilo decoravam aquilo ali e ali você vê que tem um resumo ali e fala de Deus Pai Criador do céu e da terra então aqueles negócios lá dos gnósticos sabe os íons e os deuses aquilo ia tudo por terra e Paul Tillis disse que essa declaração foi uma muralha que o cristianismo levantou para preservar que preservou a monoteísmo uma coisa impressionante creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra e esse é o filho de Jesus Cristo então pode ver que todos os credos tem essa estrutura trinitária sabe todos depois vem o Espírito Santo então o credo dos apóstolos são 12 itens 12 pontos que expressam todo o pensamento da fé cristã é um resumo ele fala de Deus fala da trindade fala de Jesus Cristo da sua morte sua ressurreição do pecado da salvação da vinda de Jesus da ressurreição dos mortos da vida eterna você vê uma coisa impressionante um resumo que aí as pessoas candidatas ao batismo decoravam aquilo fácil então o índio da testemunha de fé chegavam vem aqui irmão quem vai se batizar vem aqui então recita ele recitava creio Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra de seu filho Jesus Cristo e tal e tal e até o final e na vida eterna então meus irmãos isso preservou a igreja contra os gnósticos o credo de Seno qual foi o problema Hário negava a divindade de Jesus o credo tratou do assunto e ali colocou Jesus da mesma substância do Pai igual ao Pai aí termina falando que creio também no Espírito Santo mas não falou nada então aquilo que poderia ser um ponto de chegada tornou-se um ponto de partida porque a controvérsia prosseguiu então dois problemas primeiro porque foi introduzido o termo homo úcius homo úcius em grego quer dizer substância porque Jesus é da mesma substância do Pai mas como essa palavra não é bíblica então os 318 bispos participantes do concílio somente dois não assinaram a declaração de fé o credo mas 316 bispos assinaram então eles foram taxados de unicistas de sabelianistas por causa dessa palavra homo úcius que o filho é consubstancial com o Pai aí mais 50 anos pela frente de discussão e o Espírito Santo porque ele não falou nada e que ele também não é Espírito Santo mas não falou nada a respeito do Espírito Santo a identidade do Espírito Santo a função do Espírito Santo quem é o Espírito Santo não falou nada absolutamente e aí a discussão agora girava em torno da pessoa do Espírito Santo aí o credo Constantinopolitano que endossou o credo nisseno mas definiu o Espírito Santo como Espírito vivificador que inspira os profetas e que é que é Senhor e que é adorado com o Pai e o Filho então aí já colocou o Espírito Santo como Deus igual ao Pai igual ao Espírito Santo muito bem e o credo de Calcedronos já expliquei que eram três heresias a de Apolinário a de Mestório e a de Eutico muito bem e o credo de Atanásio que na verdade não é dele tem o nome dele porque a maior parte desse credo está na obra Trindade de Agostinho de Ipona ninguém sabe o que escreveu foi encontrado foi escrito por alguém no ano 500 no sul da França mas ninguém sabe o autor é anônimo e recebeu o nome de Atanásio porque isso perde o pensamento de Atanásio que ele defendeu durante toda a sua vida muito bem então o que acontece protege a igreja das heresias e a confissão de fé a nossa declaração de fé tem como objetivo não somente instruir a igreja como também proteger a igreja das heresias então meus irmãos isso que eu queria falar para vocês com relação a nossa declaração de fé que eu tenho feito no Brasil por um tempo passado em Marcialó e ia para Terezinha não fui por causa da cirurgia aí o pastor José Gonçalves foi foi no meu lugar que ele também fez parte da comissão então aproveitando aqui a bondade dos irmãos o convite do pastor João Efraim de estar aqui falando com os irmãos e ourei o que eu vou falar tinha tanto ponto para falar porque não acho que eu vou falar eu sei que uma igreja é instruída eu sei que uma igreja que já estudou a declaração de fé mas eu achei que era importante não chover no molhado mas esclarecer o que é a declaração de fé então é um documento oficial da igreja que expressa as suas crenças e práticas amém? Deus abençoe e também a cada um em nome de Jesus muito obrigado por participar deste culto eu quero me convidar para continuar conosco em todos os próximos cultos porque o assunto vai continuar eu tenho certeza absoluta que a sua vida foi edificada a sua alma foi fortalecida e Deus falou com você agora não se esqueça de guardar essa mensagem no seu coração e viver na sua vida para glorificar o nome de Jesus no meio dos homens e expandir o reino de Deus na terra o Senhor Jesus Cristo se importa com você o reino de Deus